Adriana, estamos aqui no CyberGov conversando sobre segurança cibernética e um dos pontos que você levantou é a necessidade de muito treino para garantir preparação para as equipes, especialmente o que você chamou a atenção de que no momento de responder a um problema, esta equipe tem que ter a maior serenidade de todas. Como é que isso funciona e como alcançar essa necessária serenidade? Eu acredito muito que tudo a gente precisa ter um ambiente bom para trabalhar. Então o que a gente faz lá na ANEL? A gente provê esse ambiente, a gente provê essa capacitação. Então os nossos profissionais, eles são capacitados para esse tipo de atendimento e além de tudo a gente consegue fazer o que? Consegue manter uma boa, a gente consegue blindar, consegue manter um bom ambiente de trabalho. Aí o profissional se torna o que? Se torna uma pessoa calma para atacar aquele problema de verdade. Ele não vai precisar fazer uma articulação com a alta direção, nem com os seus usuários. Essa articulação é feita pelo time de TI e ele fica lá, tranquilo, fazendo o seu trabalho. Por quê? A equipe, ela não pode ter ansiedade para resolver o problema. Ela sabe o que fazer, então ela precisa ter essa tranquilidade para resolver o problema de forma assertiva. Assertiva, prática e ágil. Porque senão a coisa vai se arrastando e você não consegue resolver o incidente em si. Essa é a ideia. Mas como é que você alcança, gerindo uma equipe, como é que você alcança essa serenidade? Qual é o instrumento? São ferramentas? São capacitações? São treinos? São simulações? Como é a prática da ANEL para tentar procurar garantir, de um lado, a integridade dos dados necessários ao sistema e de outro, essa capacidade de resposta? Nós temos ferramentas realmente muito boas para fazer esse tipo de monitoramento, para fazer a automação dos alertas. Mas mais do que isso, é você ter confiança. Se a equipe confia nos profissionais, se eles se confiam entre si, isso é bem natural. Porque eles sabem que eles têm um passo a passo para seguir. Cada um vai fazer a sua parte e tudo isso vai ser arroquestrado de forma perfeita. E aí isso te traz a tranquilidade de você chegar no final. De você conseguir subir um backup com tranquilidade, porque você já fez aquele teste. De você ter um ambiente redundante e você conseguir subir esse ambiente redundante, porque você já fez aquele teste. Então tudo isso vai o quê? Vai te dando confiança no procedimento, confiança no seu colega que está ali do lado, que vai fazer a sua parte. Então, assim, é bem interessante isso, porque a palavra final é confiança. Ferramenta é legal? Ela precisa existir, porque ela é a base. Mas a confiança é que vai fazer essa orquestração. E, finalmente, como é que você consegue, nesta necessidade de manter essa serenidade, essa capacidade de uma equipe, envolver as outras áreas? Ou seja, não necessariamente a equipe de TI, mas necessariamente toda organização de alto a baixo, de alguma maneira, precisa estar envolvida. Como é que se captura, eu diria, inclusive a alta administração, a alta gestão, para participar, digamos, para não comprometer essa serenidade necessária? Voltamos para a palavra confiança. Hoje em dia, a gente mudou todo o nosso modelo de operação para ganhar essa confiança. Há dois anos a gente está trabalhando nisso, Luiz. Isso é importante. Por quê? Porque na hora que você ganha a confiança da área de negócio, ela está do seu lado. Ela sabe que você vai atuar, que você vai atuar da forma melhor que você irá conseguir. Então, isso é importante. Esse retorno da área de negócio. A TI deixar de ser apoio e passar a ser uma TI estratégica. Essa visão organizacional, institucional, da TI estratégica é a coisa mais importante. Hoje em dia, você não existe sem TI. TI é área de negócio também. Então, a gente tem que pensar nisso e fazer com que as áreas de negócio, as outras áreas de negócio, as áreas fins, que a gente chama, trabalhem isso e confiem na TI como área de negócio também. Nós estamos do lado delas. É um trabalho a quatro mãos. Isso é que é importante.